um pouco das coisas que está funcionando está funcionando porque ainda existiam ainda existia o SUS, que eles queriam ter privatizado, ainda existia ainda existe a Caixa Econômica Federal, que eles também queriam ter privatizado, existe o Sistema Único de Assistência Social baleado, né, porque cortaram o dinheiro mas está lá funcionando existe o Cadastro Único que nós deixamos pronto né, então o conjunto das coisas que está funcionando hoje no Brasil é aquilo que já existia que se dependesse deles já tinha terminado então isso também tem que servir de lição pra gente, pra gente poder lutar pra acabar com essa política de austeridade né, porque daqui a pouco vai acabar essa epidemia, a gente vai conseguir, espero, vencê-la e eles vêm com o que? Ah, vamos voltar a austeridade, vamos voltar a privatizar a Caixa, não então